Salve, boa demais do vídeo do meu canal, gente, o vídeo de hoje, vocês pediu, e eu vim trazer aqui o resultado do meu corpo depois, eu acho que tem um mês que eu tomei, tô tomando remédio buclina, não sei se tem um mês, eu acho que já tem um mês já e eu vou mostrar pra vocês como que ficou meu corpo, tipo assim, eu já vi resultado pela minha pança, gente as meninas começam a falar que engorda a barriga, tipo assim, eu tava acreditando, né, porque eu nunca tinha tomado então eu vou muito, pelo que os outros falam, porque os outros, tipo assim, tenho certeza que vocês falam a verdade, né com certeza, confio muito em vocês, então, por isso que eu sempre peço os comentários de vocês aqui pra me saber as coisas mais assim, porque eu sou bem burrinha, sabe, nunca fiz as coisas, tenho curiosidade de fazer então eu faço e dá nisso, coloquei a mesma roupa que eu gravei no vídeo, pra ver, tipo assim, o resultado com a roupa, assim, pra ver o que mudou, e eu quero, tipo assim, que vocês falam se eu engordei ou se eu tomei uma coisa tem muitas pessoas falando, assim, na rua, assim, até aqui em casa falando que eu dei uma engordada, gente vamos ver, né, até o Dondon falou que eu dei uma engordada vamos ver se o remédio fez resultado tipo assim, pra mim, eu acho que o que mudou foi muito minha barriga, porque eu sou muito pançuda, sabe então eu acho que o que mais mudou em mim foi minha barriga agora as pernas, assim, parece que eu somei, engrossadinha, meus braços, o Dondon falou que meus braços tá mais gordo e o que eu reparei muito, gente, foi na minha cara teve um dia, gente, que eu vi um vídeo meu que tava, assim, bombando, né, bombando tava com, sei, 26 mil visualizações aí eu cliquei no vídeo, fui ver minha cara, minha cara, tipo assim, ó tava assim, eu não tinha bochecha aí, quando vê, gente, aí eu vi eu falei, nossa, mas eu tava magra e tava muito magra, gente então eu vi que, tipo assim, deu uma mudada e eu quero mostrar pra vocês como que ficou meu corpo falar pra vocês o que eu achei do remédio o que eu senti bebendo remédio se me deu fome, essas coisas mas é isso, gente, se você gostar desse tipo de vídeo deixa muito like, se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo rumo a 10 mil inscritos, que nós é o bichão o Instagram vai estar passando é Natan também pra quem quiser inserir lá e é isso, gente beijo, mano, que o vídeo roda, vinheta a dona tá perigo ela quer correr perigo gente, pra quem não sabe o remédio que eu tava da tua maneira esse buclino aqui tinha duas cartelas dele deixa eu ver quantas que vem aqui 3, 6, 9, 12, 15 vem 15 comprimentos em cada cartela ela só sobrou esse 1, 2, 3, 4, 5, 5 comprimidos que sobrou e veio esse negocinho aqui de complexo B minha mãe que me deu esse remédio, tá, gente? então eu bebi uma cartela e sobrou esse daqui ainda por quê? porque eu parei de beber que, tipo assim, eu fiquei com medo de ficar muito gorda na minha barriga vou ter que fazer uns abdominals em casa? vou ter que fazer sabe o que eu quero fazer? vou contar aqui pra vocês, gente eu quero fazer um abdominal nos exercícios e gravar pra vocês durante uma semana pra ver se deu algum resultado como eu continuar fazendo porque eu quero resultado se não for em uma semana eu não faço mais porque senão vai demorar muito o que eu quero fazer, gente? eu vi, tipo, vocês fazendo academia em casa porque nós é pobre mas nessa quarentena aí, né, gente? não tem nem como fazer academia nem se eu quisesse, dá pra não fazer eu escrevi algumas coisas aqui pra poder estar respondendo com vocês aqui sobre o remédio então eu tomei fui tomando remédio durante um mês e com um mês eu já vi resultado eu acho que, gente, se eu não me engano se eu estiver enganada, vocês me desculpam mas eu vou colocar aqui um mês eu reparei muito também é que eu tô comendo demais, gente nossa eu fico até duas horas da manhã comendo, gente eu bebo cada copão de leite com doce vocês não estão aqui pra ver senão vocês iam achar o peco comigo o povo daqui de casa tá tudo dormindo eu vou e consegui esse rato lá na cozinha pego tudo que tem de comer eu vou fazer um arrastão lá e coloco no quarto aqui pra me comer é isso que eu faço então eu tô comendo demais eu senti que, tipo assim, até minha alimentação em comida, assim porque era muito... tipo assim, quando eu vim pra cá eu tava comendo muita comida depois eu fui e comecei a parar de comer comida eu não tava, tipo assim, meu estômago não tava aceitando muita comida aí depois eu voltei e agora eu tô comendo, tipo assim eu ainda como e ainda tô com fome eu acabei de almoçar aqui bebi um copão de suco de limão mas eu ainda tô com a barriga, tipo assim, meio vazia e me dá vontade de comer mais aí só que eu fiquei com preguiça de lá embaixo buscar porque eu queria que era pra vocês logo, gente mas é isso tá me dando mais fome e eu tô sentindo muita vontade de comer como eu tava falando pra vocês minha cara eu senti que ela engordou muito porque se eu achar um print aí vou tirar um print lá e vou colocar aqui pra vocês ver a diferença olha minha cara como é que tá minha cara tá gorda, gorda tipo assim, muita bichecha como que eu era antes de ganhar um eco o eco que eu tiver mamando então agora eu senti que eu tô ganhando um pouco mais de corpo minhas pernas agora mesmo vou mostrar pra vocês eu acho que engrossou um pouquinho, gente não é muito minha barriga, o short nem tá quase quase não tá servindo, gente ontem, junto pra vocês eu fui arrumar a cabela da minha mulher eu coloquei o body e esse short aqui eu tô nele agora e tipo assim minha pança ficou de fora ficou muito marcado porque eu tô muito pançuda e tipo assim eu tive que tirar a roupa, né, gente coloquei um vestido ainda com o vestido eu tava com a pança grande pode ser gases também porque minha barriga tava doendo ontem então pode ser gases mas, gente, eu senti que eu engordei os braços vou começar a mostrar pra vocês o tour pelo meu corpo, né, gente de uma vez porque pra vocês verem como que tá pra vocês me entenderem o cara tá assim estrupiço do mesmo jeito meus braços o que vocês acham? eu acho que deu uma engordada, gente ó, continua grande do mesmo jeito, né mas deu uma engordada barriga olha pra vocês ver a situação da minha barriga vou baixar o tripé só pra mostrar pra vocês aqui direto direito, né gente, olha a situação da minha barriga olha aqui pra vocês ver como que eu tô gorda eu sei que muita gente vai falar isso não é gordura, não que não sei o que isso não é gorda mas assim em vez do que eu tava antes que eu não tinha nenhuma barriga como eu fiz o tour pra vocês só tinha um pouquinho embaixo agora eu tô pegando a barriga inteira parece que eu tô grávida gente, olha pra minha barriga parece que eu tô grávida mas eu lembro que meu chico parou tem cinco dias então eu sei que eu não tô grávida e eu tomo remédio também, né, gente vou mostrar detalhado minha barriga pra vocês vou até abrir o zip olha aqui, gente olha aqui tamanho da minha barriga parece que eu tô grávida se eu murchar fica assim, ó nem fica mais chapadinho quando eu murcho agora tá meio gordinho meio não tá muito, ó até pega olha pra vocês verem aí eu fecho o short e fico apertando olha lá como é que fica assim do lado não ficava tipo assim o short ficava até um pouquinho mais largo minhas pernites vou mostrar minhas pernas pra vocês agora gente que eu tenho que ficar abaixando pra ver pra vocês verem direito minhas pernas o que vocês acham? minha bunda vou ter que mostrar minha bunda também, né, gente porque no outro vídeo eu falei que minha bunda era seca vou ver como é que ela tá agora acho que ainda continua seco não tá do jeito que eu quero mas se eu continuar bebendo remédio eu vou ficar obesa, né tipo assim minha tendência é só engordar mais se eu tiver continuando com remédio porque tem uma menina que falou que depois você acaba de tomar o remédio depois que você vai vendo o resultado então já tá dando resultado se eu for engordar mais eu tô enrolada pra fazer academia mas eu vou mostrar minhas pernas pra vocês, tá? ó segredo nosso, tá? meu pai não pode ver senão ele me enxiga vai lá que tô mostrando meu cu aqui o short tá até apertado o short tá botolado eu porque dei uma baixada nele mas olha como que tá? gente, mas olha minhas pernas eu acho que deu uma engordada o que vocês acham? engordou tudo barriga, braço, cara perna e assim, gente, ó nem sabe fazer dançar essas coisas, gente gente, mostrei meu corpite agora eu quero que vocês me falem muito que isso o remédio adiantou, tá? aí eu vou deixando umas fotos pra vocês verem pra comparar como eu já deixei, né? que eu sou editora do meu canal então eu já deixei as fotos pra vocês compararem eu quero saber de vocês vocês acham que engordei um pouco? muito? sei lá? eu acho que eu não engordei muito mas agora sim eu tô com o corpinho assim que eu tô achando bom só que eu preciso engordar mais as pernas a barriga que eu não gostei muito que engordou bastante mas é isso, né? foi cego o baile queria engordar agora eu tenho que aguentar as consequências e gente, eu não sei quantos quilos que eu tô pesando porque sempre quando eu vou lá pesar eu sempre esqueço meu quilo quando eu fui pesar a última vez não sei se eu tava com 64, gente eu não sei se é 64, 67 acho que é 64 que eu tava eu não sei quantos que eu tava antes foi demais, gente super demais mas é isso, gente agora eu vou responder a próxima pergunta que eu quero responder pra vocês pro vídeo ficar mais assim detalhado gente, falar pra vocês também teve... não sei, gente se isso acontece eu que imaginei na minha cabeça e tipo assim tem algumas pessoas que tomam remédio não dá certo com remédio eu dei muito certo com remédio como eu falei fez o que... o remédio é pra fazer que é dar fome fazer a pessoa ganhar mais tipo assim peso pra engordar, né? eu não senti nada de estômago ruim dor de cabeça ficar na cama sei lá essas coisas do tipo ele não causou nenhuma reação em mim meu corpo não é 100% perfeito mas tá quase ficando do jeito que eu quero que é mais gordinha mais fofinha mas o que não precisa crescer mais é a minha bochecha e minha barriga porque eu tô satisfeita mas é isso, gente o vídeo de hoje foi esse se você quiser comprar um remédio eu paguei nos dois remédios porque esse meu clínio é de engordar mesmo e esse aqui foi repórter a vitamina do seu corpo porque eu já tomava ele uma vez também eu já tomei ele só que eu tomei ele sozinha então não adiantou porra nenhuma agora como eu tô tomando os dois o Buclina e o Complexo B tá adiantando muito agora eu parei, gente dei uma parada depois se eu quiser continuar eu continuo vou esperar um mês pra ver como que meu corpo vai ficar depois de um mês aí não sei se eu continuo ou se eu paro de tomar ele, gente aí eu vou falando pra vocês no canal então vocês se inscrevam pra não perder nenhum vídeo que eu posso gravar assim pra vocês falando do meu corpo tudo que vocês me pediam eu posso estar gravando pra vocês gente então vocês comentam muito sugestão de vídeo que eu vou gravar que eu gosto muito de gravar pra vocês eu vou deixar minha galerinha explodindo de vídeo dando até memória cheia esse meu Instagram vai estar passando aí na tela pra quem quiser me seguir lá é só me seguir espero vocês tenham gostado comente muito aí o que você achou, gente se eu engordei se eu não quero muito saber as respostas de vocês sério é isso um beijo pra no teu próximo vídeo é nóis